Vamos ao treino de dorsal, não vem mais nenhum, vai no Renato. Salve galera da Integral TV, eu Renato Cariano e estou com o meu amigo GG Rocha Pro. Estreando aqui no canal, com faixa no joelho, mesmo com faixa no joelho, ele vai treinar dorsais com a gente. Com dois bodybuilders e um nesquizique também. Meu amigo Horst, e o nosso amigo que acabou de engasgar com Évora. Rafa Brandão. E aí galera, vamos lá? Hoje o treino é? Costas. O cara está lá, só tem 40 minutos para fazer um bom treino. Dá para fazer um bom treino de costas? Dá para fazer um bom treino de costas, GG? Dá, puxado ainda. Costas é o segredo do físico de um atleta pró da meio xixique. V-shape. Você tem alguma dica para o pessoal aí? Tenho, vem comigo. No meio do treino eu vou soltar. Vem comigo, no meio do treino eu vou soltar. Galera que acompanha o trabalho do GG sabe que o GG sofreu uma lesão muito séria. Matheus, coloca uma fotinha aí do GG enfaixado na cama, o estrago que foi feito no joelho dele. Simplificando aqui para vocês, minha lesão que tiveram sete incisões, eu tive uma lesão condral de dois centímetros, furo na cartilagem, tive que suturar o menisco por completo, que ele triturou na pancada. O movimento que eu fiz foi mais ou menos esse aqui, bati e rotacionei. Então eu rompi três ligamentos, o cruzado anterior colateral medial e colateral lateral e lesionei o menisco, furei a cartilagem e fraturei a tíbia no final. Então foi um bagaço total. Faltou mais nada também para o desastre. Faltou para o joelho novo aqui, papai do céu deu. Tem toda uma dificuldade, mas está conseguindo, amor. Agora, GG, mesmo assim você já voltou a treinar membros superiores. Com a muleta ainda eu estava treinando escondido. A gente estava escondido, escondido. E o pé cheio de sangue, queimava, ardia, mas eu treinava na cocó. Estava de licença do trabalho, mas treinava. Bom, nós vamos fazer um treino de dorsais com algumas limitações, porque você nem sempre consegue sustentar. Isso, não tem uma sustentabilidade total ainda nas pernas. Mas vamos fazer um bom treino. Tem ajuda aí? Vou dar um bom exercício para você começar o seu treino de costas, porque ele aquece e lubrifica bem as articulações. te prepara para exercícios com mais carga. GG, você está com quantos anos agora? Estou com 27. Você começou... Sua primeira competição você tinha há quantos anos? O cara foi em 2014, se eu não me engano. Há exatos quatro anos atrás. Quatro anos atrás? 23 anos? Isso. 23 anos. Já era advogado, já. Com 23 anos você estreou na MENES, e com quantos anos você virou pró? Com quantos anos eu virei em 2017. Três anos já virou pró? Três anos já virei pró. Rapaz, o seu genético acabou, hein? Arnold Ohio. Campeão? Campeão é o geral, né? 134 atletas, só tinha GG de brasileiro lá, papai. A gente está saindo de dupla, rápido e intenso. Rafa sai, eu já entro, Rafa vai, eu vou. E assim constante. Aqui a gente não está levando bases sérias nem repetições, estamos fazendo bem até a falha, com uma carga considerável boa. E aí E aí E aí E aí O cara chegou hoje na feira, batendo a foto. E aí vovô, vamos tirar uma foto, falou pro Renato. E o cara que chamou de senhor? O cara chegou no Rafa e falou assim, eu posso tirar uma foto com o senhor? Aí o Rafa falou, não, chamou o Renato de senhor, não me chama eu. Mas caiu bem vovô, vai lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Como se fosse uma puxada aqui ó, pra você tirar desde aqui de baixo. Tá pegando aqui, o cara se engolgou tanto que não estão nem dando explicativa muito no vídeo. A cor aqui tá comendo. Academia embaçada só pra nós. Vou te falar Queria academia dessa na minha garagem. Agora é bonito. Mano Energia top As aparelhagens bem distribuídas Espaçada Iluminação dos espelhos A altura do teto Boa Entendi Muito bom Vai no lugar das costas que nenhum outro exercício de lugar nenhum bisola. É, na hora você abraça aqui, olha, abraça aqui ó. Esse exercício geralmente as pessoas fazem apoiando aqui ó. É, bom pra caralho. O Rafa e o Horst começaram a inverter essa posição e deitar o tronco sobre o equipamento. Pra pegar essa região aqui né Rafa. A parte mais baixa aqui ó, low back né. Essa parte da grande dorsal. Mas também tem que ter a consciência de movimentar a escápula, depois o braço pra alongar a escápula e o braço. A duza a escápula primeiro e aí fecha o cotovelo e ele entra. Não adianta fazer essa... não, não. Vem aqui ó, ó. Puf, encaixou e vem. Exatamente. Aí vai. Rafa, a Integral Médica tá participando de nove premiações diferentes em suplementação esportiva. E a galera que curte o canal, a galera que curte a marca? Corre lá no site que a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo e volta lá pra fortalecer a marca. Tá concorrendo o Évora, concorrendo o Dak Bar. Tudo de melhor que a gente tem, disparado no mercado. A linha integral médica também, não só o Dak. É isso aí galera, então quem gosta da marca, quem gosta do canal, quem gosta dos atletas envolvidos na marca, vai lá e fortalece a marca. Tamo junto. Puxa cá, capo. Vamos. Um, dois, 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 dois. Vai! Tá leve! Bora! 10, 11! Bora! 10, 11! Bora! 10, 11! A gente tem o tronco lá. Estende o braço sem voltar o tronco. Vai! Faz a doção da escapla e puxa! Vamos! Oi, mano! Eu lembro, pessoal, da sua carreira na Men's Physic Amador. Quais foram os títulos que você... Os principais títulos você no Amador? Você só teve 3 anos de Amador? Brasileiro. Depois do Brasileiro eu peguei em Top B. Você lembra o ano? Foi 2016 ou 2015. Não tenho certeza. Aí 2016, Colômbia. Mas Colômbia foi o quê? Eu fui onde o Rafa pegou o Pro. Sul-Americano. Sul-Americano. Aí peguei Top 4 lá. Aí depois do Sul-Americano, eu fui pra Colômbia, mas fui sem ser na Men's Physic. Eu na Men's Physic subia com 78kg. Amassadão! Aí fui pro 8x4, subi na... Naquela categoria que surgiu, Muscular Physic. Aí peguei Top 3 lá, na Colômbia. Aí 17 dias depois era Arnold Ohio. Aí subi com 77. Subi com 8x4 17 dias atrás, 77 no Ohio. Aí eu achei que eu não ia levar, pô. Meu físico flat, sequinho, mas não é o físico que a gente quer. É o físico que os árbitros querem. Aí você foi no overall. Foi no overall. 134 atletas. Só tinha o de brasileiro. Na minha tinha 27. Que é a categoria intermediária. Até 1,80, até 1,80. E é o que dá mais atleta. Tinha 27 na minha. Ganhei a minha, fui pro overall. De 134 num todo. 7 atletas no overall eu levei. Viva Jesus! É isso aí. Vamos nessa? Viva Jesus! Uau. Pessoal, primeiro, tá curtindo esse treino, tá gostando? Se inscreva no canal, ative as notificações, isso é muito importante, porque você vai receber os avisos quando chegar um novo vídeo. Colhe com a gente. Sete vezes ele disse não, aí Cristo diz não, setenta vezes sete. Aqui é o martelo de tolo, aqui é um relógio, aqui vocês devem saber quem é, né? O Olimpia, primeiro fisiculturista, esse é o Sudô, primeiro fisiculturista. Não sou essas tatuagens aí que deixa, que é um anjo, e essas são as tatuagens que a gente gosta, a gente sempre tem uma história pra fazer. É isso aí. O que eu acho impressionante, no shape do Jedi, acho que o Rafa e o Renatão estão aqui pra concordar comigo, é a linha dele que favorece muito quando ele entra bem condicionado, ele pode entrar menos condicionado pra agradar os árvores, ele pode entrar mais condicionado pra entrar de uma forma freak, que eu acho que impressiona muito, e eu acho que a linha dele favorece ele, tanto na men's fisic, quanto se ele quiser mudar de categoria pra uma categoria clássica. e a genética dele permite, tanto se ele quiser migrar de clássico pra bodybuilder também, ele conseguiria competir na categoria que ele quisesse. E aí, dá pra comentar, tia? Tá louco, claro que dá. Matheus, bosta uma foto do nosso querido Jedder aí pronto pra eles verem. Tanto a genética, quanto a linha. Antes de eu conhecer ele, sabe o que ele parecia? Você em miniatura, percebeu? Não é verdade? Vou chegar lá, vou chegar lá. Esse exercício, uma puxada alta, eu não dispenso no treino de dorsais. Eu e o Gegê aqui ó, fazendo essa puxada alta. Você divide o seu treino de costas entre remadas e puxadas. Não só remada e não só puxada. Esse exercício trabalha muito bem a região alta das costas do upper back. E aí, vamos lá. Contrae. Olha como você diminui, tá? Na pose, o negócio é você crescer ó. Não diminuir. Fica bem melhor. É isso aí rapaziada. Finalizamos o treino de costas aqui. Que hoje foi rápido e prático. Agradecendo a Academia R2 aqui em Fortaleza. Molecada pesada hoje. Mostrou como é que faz um treino rapidinho. 40 minutos, explodimos as costas. E é isso aí. Se você gostou, curte, compartilha. Segue a gente lá no Instagram. A Integral Médica Darkness. Vote nos produtos da suplementação. Que vai estar aqui embaixo no vídeo. E é isso aí. A Integral Médica TV explodiu. A Integral Médica TV.